Foi isso que eu comi no seu restaurante, uns camarãozão, uns quatro camarãozão com um palmito. É, já faz tempo se não for lá, né? Faz tempo, faz tempo, é verdade. É que é caro. É que não faz nem tanto tempo, assim, deve ter o quê? Uns quatro, né? Mudaram? É. Foi agosto? Eita, então foi o maior tempão. Foi o maior tempão. Vamos lá, vamos lá de novo, vamos lá de novo. Eu quero ir no legis. Cinco meses, quatro, cinco meses. É. O que mudou? Ah, não, então, o Igor tem uma história pra contar aí que é que ele tem que desenrolar o gosso pouquinho. Ah, Lulu, porra, vamos chegar lá, caralho. Aí, então, aí a gente chegou lá no restaurante e, bom, cara, eu nunca tinha ido a um restaurante chique na minha vida. Dá pra ver. Sim, dá pra ver. Ó, Jacão, queria também, já que você presenteou umas garrafas pra gente, eu quero presentear. Por que você dá risada? Ué, porque é verdade. Dá pra ver a sua cara. Sim, dá pra ver. Se eu tivesse vestido assim, era outra vibe, né? Não tem nada a ver com o vestido. Não? O que que te dá indícios? Eu vou te deixar preocupado. Vai. Eu prefiro. Pô, mas eu queria saber, pô. Tu não quer saber, Lulu? Por que que não... E ele? Parece que ele vai no restaurante. Olha a minha camiseta. Isso aqui nem passa a porta. Uma vez, uma vez vai falar, espera aí, para entregar, para entregar, os intrigador e a porta do lado. Caralho. Caralho. Mas é verdade, o que que eu vou fazer? É verdade, é verdade. Eu não posso falar nada. Tá brincando, tá brincando. Não, mas cara, é verdade. Tô aqui dançado. A gente... Mas aí, então, a gente chegou lá, eu nunca tinha ido no restaurante. Aí eu fiquei... Minha primeira reação foi um choque de como tudo é bem bonito e bem... E não é puxando o saco, não. Bem decorado, umas fotos com os presidentes. Vermelhão, é. Os bancos, os bancos muito picos. Até o banheiro tem uma foto assim. E tem uma foto de uma mina olhando para você assim, tipo... Ah, você tá fazendo sacanagem no banheiro, né? Eu sei. Tem uma mina bonita olhando assim, só isso. Quase que ele falou, viu, Lulu? Então, aí beleza. Aí chegamos lá, a gente nunca tinha ido em nada disso, não sabia como proceder. Aí, tava eu, a minha esposa... Mas é muito fácil, é um restaurante. Você entra, você pega comida, você come, paga e vai embora. É, não é tão fácil assim, não. Não? Não. Não? Não, porque só, eu não sabia nem o que que era a comida que tava escrito no cardápio. Mas ele é em português. Tudo bem, mas eu não sei o que é o steak tartar. Mas ele não sabe o que é o steak tartar, porque ele é um... Como você vê... É, eu não faço... Eu sabia, tá? Eu sabia, só pra deixar claro que é uma ignorância dele. Aí a gente chegou lá, pedimos quatro steak tartar, não foi? E eu felizão, porque steak tartar é muito bom, né? E a gente tava numa... Pô, o steak tartar do Jacquin é famosão, pô. Todo mundo fala que é maneiraço. Aí pedimos, eu não sabia nem o que que era. Quando veio, eu vi que era carne crua. Eu fiquei, caralho, fudeu. E ele dá aqueles caras frescos que não... Tem um monte de coisa que ele não come, não come sushi, não come peixe em geral. Mas o louco é que assim, eu não como carne crua, mas aí vem com a de batatinha, tu bota ele em cima da batatinha, comi gostoso, maravilhoso. A batata tava quente, você botou a carne em cima da batata, a batata cuisinou a carne, é isso? Será que foi a sua teoria? Não. Era bem gostoso. Ele comeu, pior que ele comeu. Eu comi, sei lá, vem lá e eu comi um quarto. Aí eu comi com a batata lá e ficou todo mundo me olhando aqui assim. Eu achei bem servido, mano. Se a gente soubesse que era ser bem servido daquele jeito, eu não tinha pedido quatro. Eu tinha pedido, acho que uns dois, tava bom. Aí veio o... Aí eu chamei o garçom e aí falei com ele, qual é? Porra, é que eu tô com medo aqui de não conseguir comer aí o prato principal e tal, dá pra tu botar num potinho aí e tal. Aí o cara botou num potinho, aí quando eu fui embora eu levei. Aí eu cheguei em casa, eu fritei os textos. O que você pediu de prato principal? Uma carne. É, você pediu um mignon com um purê de batata? Foi isso? É, que é maravilhoso. Ele terminou a outra desse jeito. É. Nossa. E dizem que o seu purê de batata é famoso, né? Fiquei sabendo. Que é um dos melhores aí. E disseram. Disseram aí. Nas ruas. A cara dele. Aí eu fritei o steak tartar, cara. É isso. Acabou. Não tem moral a história. É famoso. Tu fica puto... Muito engraçado. Tu fica puto quando os caras modificam a tua receita? Não. Não? Eu passei essa fase. Tá, ufa. Porque eu fritei o steak tartar e fiz um hambúrguer. Ah, na sua casa? É. Maravilhoso. Minha mulher adora. Tá aí. Todo mundo achando que você ia ficar puto. Caralho. Eu fiquei surpresa, mano. Você foi daí. Todo mundo... Eu achei caralho. Acho que o Jacareno vai querer vir aqui. Porque eu fritei o steak tartar. É verdade. Irre de volta. Extraordinário. Minha mulher ama isso. Eu faço. Eu faço. Se você pedir no restaurante, você pode fazer o steak tartar ir de volta. Puta negócio. Maravilhoso. Muito bom. Nossa, eu tirei o peso da minha consciência agora. Muito bom. A gente contou essa história ao vivo. Ele viu e não vai querer vir. A Rosângela, minha esposa ama isso. Eu fazia. Eu tinha um restaurante muito tempo atrás. No cardápio. Tinha esse steak tartar ir de volta. É. O boi ralado a cavalo. A gente botava depois um ovo em cima. O boi ralado ir de volta a cavalo. Um ovo em cima. O Monarca depois ele foi num outro restaurante, comeu um steak tartar. Nossa, horrível. Horripilante. Os caras colocaram gemas... Fala o nome do restaurante. Bistô de Paris, é isso? Bistô de Paris e... Para. Não fala o nome. Amigo meu. Conta. Conta. Amigo meu, não fala o nome. Mas às vezes também já aconteceu que a minha comida é ruim. Todo mundo... Acontece com todo mundo. Talvez eu que não estava preparado para a experiência. Porque... Não, pode ser a sua culpa também. É, sim. É aquele lance. A gente não está acostumado com essas comidas aí. Eu fui comer um... Fomos num outro restaurante lá que eu comi um abacaxizinho com as frufru lá e uma formiga em cima. Eu fui comer aquele troço ali. Não quero saber o nome. Tudo bem. Não, esse não é o do Alex Atala. É, não é do Atala. É um outro que imita o do Atala. Fala o nome. É num hotel, mas eu não lembro. É num hotel. Tu lembra? Eu não lembro. É terraço ou alguma coisa. É, era terraço ou alguma coisa. Mas eu não lembro. Mas assim, o problema não era... Não teve nenhum problema com a comida em si. O lance é que ali eu descobri que eu era alérgico à formiga. Não conhece ninguém que tem alergia às formigas. Então, conhece agora. Ah, é bobagem essa merda. Minha garganta começou a fechar. Ele deu um pitzinho ali. Hoje, muita gente chega no restaurante. Ah, eu não como isso, eu não como isso, eu não como isso. Antigamente, ninguém sabia que ele puder ou não puder comer. Todo mundo comeu tudo. Hoje, essa moda de... Ah, eu não como glutei, eu não como glutei, eu não como glutei. Dez anos atrás, ninguém sabia que é glutei. Hoje, todo mundo... Não, mas é verdade. Hoje, essa moda de falar... Ah, eu não como isso, eu não como isso. Então, fica em casa. Come em casa. Por quê? Mas eu experimento, inclusive, com carne crua. Tem coisa que eu não como, mas eu como, experimento, eu como tudo. O restaurante não é hospital. Sim, tem que ter gosto da comida. Agora, eu entendo as pessoas que são veganos, que são... Eu entendo. Eu um dia vou ser vegetariano. Vai mesmo, Guedes? Porque eu acho que no final da minha vida, eu estou comendo menos carne, eu estou comendo mais peixe. Eu acho que o caminho, o caminho é por saúde, não para cuidar dos bichos, das cordas, não. Eu tenho mais vantagem de comer as cordas, mais legumes, mais verduras, mais cordas, peixe, que é uma carne vermelha. Eu adoro churrascaria, eu amo. Eu amo o babacoa. Eu adoro o babacoa. Eu também. Eu acho, para mim, o rodízio mais bonito, mais bem feito de São Paulo. Eu amo. Mas, minha vida é mais direcionada em frente a uma comida mais light, mais leve. Ah, faz sentido. Eu acho que tem um... Idade, né? Também não pode ser, não. Sim, sim, com certeza. Cara, eu queria perguntar, porque eu queria saber a sua opinião sobre isso. Eu fui no restaurante e aí eu pedi um creme de milho, um frango com creme de milho. Eu nunca ia pagar num restaurante para comer uma creme de milho. O creme de milho é tão bom. Você não gosta? Mas, então, é um restaurante que eu vou almoçar rapidinho. Estou trabalhando, eu saio, eu vou almoçar, eu como uma creme de milho, mas nunca vou me lembrar. Vai ser um dia a dia a 30 reais, 40 reais. Eu fui lá, eu comi uma creme de milho e acabou. Não é uma saída. Mas você flambaria açúcar no creme de milho? Fazer um creme de milho com açúcar flambado em cima? É um creme brulé que você comia, não? É tipo um brulé, mas era um creme de milho normal. Não estava escrito que tinha açúcar. Mas pode ser que uma criatividade, uma... Não, eu não entendo que seja uma criatividade. Meu chefe, eu não sei. Não pode entender. Não comi, não experimentei.